Ele apanhou com força, viu? Foi peia, menino. Tem imagem aí? Foi pau, cacheta e peia. Ó, ele quase foi, viu? Lá no bairro do Populares Quase Lixar, lá nos bancários também. De acordo com testemunhas, ele estaria praticando assaltos. Faz testemunha que disseram. Dizem que ele tava com um pedaço de pau, aí a cor... Aí diz que, né, dava sugesta, sugesta, sugesta. Repita. A sugesta que seria uma arma, era um pedaço de pau. Aí o pau mudou de diversão, né? Foi o povo, olha. Toma, eita, cadê? Foi lixado por Populares. Ele tava tentando fazer assalto, tava com um pedaço de madeira, fingindo que era uma arma. Os Populares, no momento da abordagem, o pegaram e o lixaram. Bateram nele? Bateram bastante. Tem escoriações no membro inferior esquerdo, membro superior esquerdo. Tem laceração na orelha esquerda, né? O corte contuso atrás da orelha esquerda tá bem, bem... Chegou bem machucado. Bem machucado, bem machucado. Mais consciente e orientado. E ele diz o quê? Ele disse que não fez nada, que pegaram por engano, que foi perseguição. Disse que não fez nada, não tem nada a ver com o ocorrido. E ele usava um pedaço de pau como arma? Isso, tava com um pedaço de pau fingindo que era uma arma. Eita, dava sugesta, tu viu, Júlio? Pedacinho de pau disse, passa aí, porque eu sou perigoso. Aí a polícia pegou e disse que ele deu graças a Deus. Quando ele escutou... Bota o som da viatura, Júlio, bota o som da viatura, Mari. Quando ele escutou o som da viatura, dobrando a esquina, ele disse, Sabe, Mari, eu não aguento mais não, me de apanhar, amém. Ô, Jesus, olha aí. De acordo com o hospital de trauma, Juan Ítalo Félix, nome bonito o nome dele, viu? Ô, Juan! Juan Ítalo Félix, de 24 anos, recebeu atendimento médico e teve alta na madrugada. Aí tem um ditado bíblico que diz, vai e não repetirás jamais, né? Vamos aqui, vamos aqui, ó. Rapaz, teve um capó...